A gente recebe aqui o capitão Pito, subcomandante do 21º Batalhão, para a gente conversar a respeito dos trabalhos da Polícia Militar, para a gente conversar, fazer um bate-papo legal a respeito das ocorrências, de como estão os trabalhos da Polícia Militar. Boa noite, capitão, seja bem-vindo. Boa noite, Ederli. Uma satisfação muito grande estar interagindo contigo aqui, com o teu público, que também é muito importante para nós disseminarmos cada vez mais essa cultura de segurança que a gente pretende implementar cada vez mais aqui em Francisco Beltrão. Capitão, a gente percebeu, a gente recebe os relatórios e a gente sempre tem esse feedback. Imprensa sempre bem, muito bem recebida pelos órgãos da Polícia Militar e a gente tem acompanhado, então, o trabalho da Polícia Militar. Foram muitas apreensões, principalmente em indivíduos envolvidos com furto. Exatamente, Ederli. Nós tivemos aqui, especialmente em Francisco Beltrão, uma onda de furtos aí, mas graças ao empenho, à dedicação dos policiais militares, abordando constantemente, e fica aqui o nosso pedido às pessoas que estão nos assistindo, Ederli. A Polícia Militar não aborda só bandido, só marginal, só suspeito. A maioria das nossas abordagens, 90% das abordagens, são de pessoas do bem. Só que muitas vezes o policial não sabe quem se trata, quem é aquela pessoa que está sendo abordada. E em algumas dessas ocorrências, nós encontramos pessoas foragidas da justiça, pessoas que estão cometendo crimes, portando armas irregularmente, portando drogas. Então, essa dedicação, esse empenho desses nossos policiais é que tem dado esse resultado. Só na semana passada, foi mais de 20 pessoas presas por mandado de prisão. Ou seja, pessoas que eram condenadas, pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça. Em toda a área do nosso batalhão foram mais de 20 pessoas com mandado de prisão, foram presas, encaminhadas aí para a delegacia ou aqui para o presídio estadual de Francisco Beltrão. Um detalhe também que tem chamado a atenção da imprensa e da população principalmente, que acompanha através da imprensa os trabalhos da polícia militar, é que no corredor Marmeleiro, Renascença, Flor da Serra, foram muitos veículos, a gente diz muitos pela força de expressão, mas assim, o que aumentou, numa proporção muito grande, o aumento de recuperação de veículos furtados. Exatamente, e esses veículos deles são utilizados normalmente para o tráfico de drogas, para o contrabando e descaminho de mercadorias do Paraguai, normalmente cigarro, que são levados para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul e até para outras regiões do nosso estado aqui, passam aqui como rota por Francisco Beltrão, por Marmeleiro, por Renascença, e quando escapam aqui de Beltrão, acabam caindo lá em Marmeleiro, porque a rodovia passa no centro da cidade, Renascença também, e as nossas equipes lá de Marmeleiro, Flor da Serra do Sul, estão de parabéns, porque realmente estão trabalhando sincronizadamente. Então, quando não estão fazendo operação aqui em Francisco Beltrão, estão fazendo em Marmeleiro, ou Renascença, ou Flor da Serra, isso dá uma mobilidade, uma amplitude muito grande para o nosso policiamento, e os resultados é isso que se falou, a dedicação dos policiais, a perspicácia deles é que vem dando esses resultados. Realmente, o número de apreensões subiu vertiginosamente, estão de parabéns. Um ponto que nós temos que destacar muito aqui são a colaboração das pessoas, muitas pessoas procuram lá as equipes da Polícia Militar, e informam, veículos suspeitos, horários que estão passando. Então, fica aqui a nossa dica, a nossa orientação ao senhor, a senhora que está nos assistindo agora, confie no trabalho policial. A polícia está aqui para ajudar vocês, então, nos ajudem a proporcionar segurança para vocês, nos ajudem para que a polícia possa ajudar vocês. Outro fato importante, que chamou bastante atenção, inclusive foram grandes quantidades de drogas retiradas do seu destino de origem, que chegariam, tiveram em dois pontos, é claro, foram feitos em mais, provavelmente, mas o que chamou a atenção é um trabalho diferenciado da Polícia Militar, teve uma equipe entre Renascença e Marmeleiro, abordando caminhões, ônibus, veículos utilitários, automóveis, e também, em realeza, na PR-182, que também é o cruzamento para quem vem de Foz do Iguaçu, daquela região, desce para o Rio Grande e para Santa Catarina. Então, deu para sentir, assim, que vários quilos de maconha, de outras drogas, foram apreendidas. Isso aí, eu até não estou lembrado, no momento, me fugiu o nome da operação, mas também a população tem admirado esse trabalho. Com certeza. Se foi uma determinação do nosso comandante, o Major Edson, que nós fizéssemos uma fronteira blindada aqui no 21º Batalhão. Então, foram desencadeados 48 horas de operações em todos esses municípios, como se falou, os municípios que fazem fronteira com outras regiões do nosso estado e com outros países. Então, nós fizemos operação ali em Flor da Serra, em Santo Antônio, em Capanema, em Barracão, em Realeza, em Beltrão, Dois Vizinhos, e graças a essas operações articuladas, num grande esforço dos nossos policiais, foi apreendido grande quantidade de droga, veículos recuperados e quantos crimes que foram evitados. Isso não tem como nós mensurarmos quantos crimes que foram evitados. Mas, justamente, essa perspicácia dos policiais que estão trabalhando na rua, cada um desempenhando bem o seu papel, desde o nosso comandante, que é a autoridade maior dentro da nossa hierarquia, até o soldado mais moderno lá, que é quem atende o telefone, quem repassa as informações. Então, muito importante essa sincronia de desígnios da Polícia Militar. E, como eu falei, graças muito às informações dele, da população, a imprensa também está nos auxiliando muito nesse sentido. Vocês mesmo aqui estão recebendo algumas denúncias pelo site, enviando para nós, e isso tem ajudado, assim, sobremaneira, facilitando muito o trabalho policial. E, muitas vezes, acaba isso na mão de um juiz, na mão de um promotor, onde ele tem elementos, tem subsídios, tem provas para fazer uma condenação e essa pessoa ficar fora da nossa sociedade por um bom tempo, para ele pensar, para ele refletir sobre aquele comportamento dele. E, muitas vezes, ele acaba não voltando para o mundo do crime. Teve um outro exemplo em Realeza, onde, na PR-182, a polícia fez a apreensão de um indivíduo que estava fugindo, fugindo da justiça. Tinha, há uns dias atrás, há uns dias atrás, que antecediam a prisão dele, dentro desse ônibus de linha, ele havia cometido um homicídio lá em São Miguel do Iguaçu. Estava já com a prisão decretada e estava se evadindo. Exatamente. Esse é um dos principais objetivos nossos da abordagem policial. É bom você tocar nesse assunto até para o senhor, para a senhora, entender o real objetivo do trabalho policial. Muitas pessoas se sentem incomodadas dele, quando estão viajando com sua família, com seu veículo particular, ou até mesmo num ônibus coletivo, quando, numa barreira policial, o policial manda encostar, manda todo mundo descer do ônibus e faz uma revista, uma busca nos pertences e na documentação das pessoas. O nosso objetivo não é incomodar, não é atrapalhar a viagem de ninguém. Mas, com certeza, aquelas pessoas que permaneceram no ônibus, que seguiram a sua viagem, com certeza tinham uma muito maior segurança. Olha, dentro daqui dos passageiros, tinha uma pessoa procurada à justiça, uma pessoa que cometeu um homicídio, que muito bem poderia cometer um crime com algum de nós aqui dentro. Então, graças a esse trabalho policial, a gente conseguiu efetivamente dar segurança àquelas pessoas que continuaram a sua viagem e, com certeza, chegaram ao seu destino com maior segurança. Esse que é o objetivo da existência da polícia militar. Até porque esse próprio indivíduo ainda portava a mesma arma que ele tinha cometido o homicídio lá em São Miguel do Iguaçu. Perfeitamente. Então, como nós voltamos a frisar, a importância desse serviço policial de estar abordando, tirou uma pessoa armada que já cometeu um crime e poderia muito bem cometer outro crime contra uma daquelas pessoas que estava no interior daquele ônibus. A gente até pede, ele aproveita esse momento, que é justamente esse objetivo, nós alertarmos a nossa população a tomar medidas preventivas de cautela para evitarem serem vítimas. Se o senhor ou a senhora estiver em um ônibus coletivo e visualizar alguma situação suspeita dele, pare numa parada do ônibus, numa rodoviária, ou quando descer, ligue para a polícia, ligue no 190. Não precisa se identificar, olha, dentro do ônibus, eu estava fazendo uma viagem de tal local a tal local, na rodoviária tal, parou um cidadão, está com essas características, justamente para a polícia militar abordar. Se for uma pessoa de bem, que normalmente algumas pessoas, hoje não tem escrito na testa quem é bandido, quem é uma pessoa honesta, né, Derli? Então, informe a polícia que nós vamos lá fazer o nosso trabalho dentro da técnica, dentro da educação, e se for uma pessoa de bem, nós vamos liberar. E se for realmente alguma pessoa mal intencionada, se for cometer algum crime e estiver em flagrante, nós vamos aprender e encaminhar uma delegacia. Isso aí, capitão. Muito obrigado. Antes de encerrarmos, tem o programa Polícia Comunitária na Rádio Educador, toda sexta-feira. Qual é o horário? Toda sexta-feira, já faz aí 18 anos que tem esse programa na Rádio Educadora. Começou também com orientações no trânsito. E por conta das necessidades da população, que está uma interação muito grande, são vários os assuntos abordados lá. Então, é toda sexta-feira, na Rádio Educadora AM 1060. Toda sexta, com início às 13h15 e até às 14h30. Toda sexta-feira na Rádio Educadora. Então, está aí, você pode participar, inclusive, dando sua sugestão, fazendo as denúncias. É a comunidade participando do programa e inserindo, sendo inserida juntamente com a Polícia Militar e auxiliando, evidentemente, para cada vez ter uma segurança, para ter uma segurança maior e para o cidadão de bem não ter que ficar se preocupando. A partir da próxima semana, o nosso programa, nosso bate-papo com a Polícia Militar, com o capitão Pitts, será a partir das terças-feiras. Todas as terças-feiras à noite, nós estaremos... Então, só mudou de segunda para terça. E você pode mandar... Nós recebemos já algumas... Já tivemos algumas participações, recebemos algumas denúncias. Mas antes de encerrar, capitão, eu estava esquecendo. Para quem fizer essas denúncias, o senhor pode falar o quê? Que a polícia vai ver, mas o que a polícia vai realmente investigar. Com certeza. A Polícia Militar checa todas as informações que chegam para nós, seja ela da maneira mais simples. O que eu peço, Derli, é que tenha um pouco mais de dados, que tenha... Se for uma casa, por exemplo, está acontecendo tráfico de drogas. Na qual rua, no qual bairro, o numeral da casa, preferencialmente, quem são as pessoas que moram naquela casa? Porque, às vezes, são cinco, seis pessoas que moram, mas apenas uma que faz tráfico de drogas. Às vezes, o pai e a mãe saem trabalhar e o filho fica fazendo tráfico de drogas. Então, quanto maior o número de detalhes, para nós ajuda muito e você, nosso telespectador, pode ter certeza que a Polícia Militar vai checar todas as informações e, no momento mais oportuno, Derli, quando nós conseguirmos fechar todas as informações e conseguir prender alguém flagrante, com certeza vai ser dessa maneira que a Polícia Militar vai atuar. Claro que a gente quer ressaltar e deixar claro aqui que a polícia não vai chegar, receber a denúncia, vai chegar na casa e vai dar voz de prisão. Ela tem que estar embasada em fatos, em provas, porque senão não pode atirar no escuro, não é isso, capitão? Exato, Derli. Nós não saímos invadindo a casa de ninguém. Por isso que nós temos muita cautela, né? Nós não chegamos, simplesmente recebemos uma denúncia e vamos lá invadindo a casa das pessoas. Por isso que eu disse, nós checamos várias informações e, no momento mais oportuno, realmente, se se confirmar aquela denúncia, nós acabamos realizando uma operação policial. Capitão, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa e que a polícia tenha sempre o apoio, o respaldo, o entendimento da população. Nós que agradecemos e agradecemos também ao senhor, a senhora telespectador que tem colaborado muito com o serviço policial. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.